Agora a gente vai receber aqui o Gabriel Cano, que vai falar para a gente sobre gerenciamento de projetos com o IA. O Gabriel é desenvolvedor e team lead na estúdio visual. Trabalha há 12 anos com o WordPress, sendo que lidera os times a seis. Ele tem estudado muito a inteligência artificial para melhorar os processos na sua empresa. Bora lá, Gabriel? E aí, galera? Beleza? Vamos lá? Bom, como me apresentaram aí, meu nome é Gabriel Cano. Sempre quando eu gosto de me apresentar, eu separo sempre em duas partes a minha apresentação. Quem eu sou e como eu estou, porque eu acredito que o meu trabalho não é o que me define. Então, quem sou eu? Opa! Ah, não! Antes disso, vamos para uma pergunta aqui. Quem já usou o IA aqui? Chat APT? Ah, então está todo mundo aqui assinado. Beleza, então. Vou ter que sair. Bom, então, quem sou eu? Eu sou esse cara, sou pai de família, casado, gosto de jogar beisebol, colecionar disco, boné, camiseta do Corinthians, um monte de coisa aí. Eu sou até um pouco acumulador, já falei isso para a minha psicóloga. E como eu estou, hoje eu sou team lead na estúdio visual, né? Esse é o meu time no Halloween. Aqui eu estou de vandinha, né? Está bem legal. O resto da galera aí empenhada. Olha a máscara do menino aqui, esse daqui, levou bastante empenho. Então, eu tento levar isso de uma maneira bem leve e divertida com o time todos os dias. Bom, beleza. Então, primeiro, por que usar IA, né? Por que a gente deve usar IA? Ela tem uma base de conhecimento gigante. Então, imagina que você está em uma situação, que você tem uma biblioteca, ela tem um milhão de livros, e muitas vezes você precisa de uma informação específica de um livro, que você sabe mais ou menos onde está, daí você pergunta para a bibliotecária, vai lá, lê aquele livro e ele tem uma informação ultra detalhada. Às vezes, você não precisa daquela informação ultra detalhada. O chat de EPT, algumas delas, até 2021, isso vai ser atualizado, mas ele sabe coisa para caramba. Então, é legal, porque muito provavelmente ele vai saber coisas que você não sabe, porque ele tem uma base de conhecimento gigante. Esse aqui é um motivo que eu utilizei para convencer um dev, que ele não gostava do chat de EPT, para usar, né? Eu falei, cara, vou te dar um motivo que eu tenho certeza que você não vai conseguir refutar e você vai entender por que vale a pena usar IA. Por quê? Porque ela digita mais rápido que você. Você pode até tentar fazer ali uma corrida de ver quem digita mais rápido, mas se você pedir certinho, como ele fazer um bloco de código, alguma coisa assim, ele vai digitar mais rápido que você, mesmo você usando ferramentas, etc. Então, por ele digitar mais rápido que você, vale a pena você usar em várias situações já. E reconhece contextos rápidos, tá? Então, quando você está dentro de, por exemplo, a gente pega algumas inteligências artificiais, como o GitHub Copilot, você está com algumas funções, com alguns códigos ali abertos, ele entende aquele contexto todo e vai te dar uma sugestão baseada naquilo. Quando você pergunta alguma coisa para a inteligência artificial e você fala um cenário, define uma persona, alguma coisa do tipo, ele vai te dar uma resposta mais precisa. Ele entende o contexto muito rápido. Então, imagina que você está tendo que explicar para alguém como que funciona um sistema. Se você tivesse que fazer isso, você ia ter que passar um dia inteiro explicando um monte de coisas para essa pessoa, que esse sistema funciona assim, assado, tal, 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 beleza? Se você tiver tudo isso escrito, ao invés de ele perder o tempo dele lendo isso, necessariamente, isso poderia estar em uma inteligência artificial, onde ele fizesse as perguntas e baseado naquilo, as respostas seriam dadas. Então, ele teria um conhecimento muito mais rápido de como ele pode fazer alguma coisa, do que ele não pode fazer, etc. E ela reconhece esses contextos muito rápido e consegue te dar respostas muito rápidas. Beleza? Quando usar e ar? Então, beleza, a gente já viu o porquê usar e ar, agora a gente vai ver quando usar e ar, em quais situações, tá? Tarefas repetitivas. Muitas tarefas são muito chatas, porque você tem que fazer ela diversas vezes, um processo manual, etc. Então, você pega um texto, aí você tem que organizar ele, identar, ou, ah, isso aqui vai ser um parágrafo, aquilo lá, não. Tira tal, ah, pega esse texto aqui e remove todos os palavrões, sei lá. Isso é chato. Isso é uma tarefa repetitiva, que se você tiver que tirar todos os palavrões de uma palestra de um carioca, você teria que passar o dia inteiro fazendo isso. Então, o que você faz? Você joga na inteligência artificial, ele tira tudo, perfeito, maravilha. E para melhorar as suas criações? Detalhe no melhorar, não criar, tá? Por exemplo, eu tenho um texto que eu escrevi e, às vezes, ele tem um erro de português, alguma coisa do tipo, peço para ele corrigir o meu texto. Ah, aponte onde eu deveria corrigir alguma coisa. Ou, corrija para mim erros de português, gírias, alguma coisa do tipo, sabe? Então, para melhorar as suas criações em N sentidos, vale muito a pena você utilizar a inteligência artificial, tá? Quando não utilizar a IA, e aqui eu acho que a gente está entrando no slide mais importante dessa palestra. Existem várias coisas que a gente pode discutir com relação à criatividade, como esses dados são treinados e tal, mas daí eu demoraria muito tempo para fazer isso, é um debate filosófico, etc. Então, eu coloquei aqui três pontos que eu acho que são bem importantes, tá? Quando você necessita ser criativo. Quando você pede para a IA criar algo para você, tudo fica muito com cara de IA. Ah, hoje a gente tem mais botes na internet, navegando nos sites, do que seres humanos. Então, você pega esse dado, transforma nisso em textos e conteúdos sendo criados, baseado em inteligência artificial. Fica tudo com a mesma cara. Eu hoje já consigo de tanto utilizar, quando eu vejo um texto que foi escrito por inteligência artificial, eu já falo, putz, esse aqui foi escrito por inteligência artificial. E fica tudo muito pós-teorizado, não tem vida, sabe? Quando você pega, falam, ah, nossa, mas a inteligência artificial cria imagens incríveis, tal, etc. A gente está saindo recentemente das Olimpíadas agora. Que inteligência artificial ia conseguir criar aquela foto icônica do Medina? Que ele está levantando a mão, a prancha está voando. Tem uma foto, essa é maravilhosa, porque ela envolve todo o contexto, e assim, isso é impossível da inteligência artificial criar. Que é uma foto, que a Rebeca Andrade está segurando uma bandeira do Brasil, de costas. Então, não aparece o rosto dela, mas aparece o cabelo dela, que é muito característico, em cima da bandeira do Brasil. E aquilo é incrível, é uma imagem, assim, que ela fala mais do que mil palavras. E a inteligência artificial não vai criar isso. Se você pedisse, ela ia fazer algo super ruim, e provavelmente com menos dedos do que um ser humano normal. Então, não, você não, não utilize a inteligência artificial quando você necessita ser criativo, tá? Para ela ser criativa por você. Quando você utiliza dados sensíveis. Pô, olha que legal aqui, vou jogar todo o balanço da minha empresa, com todos os segredos de mercado, aqui na inteligência artificial, para ela me dar um insight, só para ver se eu fiz um, se fiquei negativo. Cara, joga isso no Excel, pelo amor de Deus, você está jogando um monte de dados sensíveis, dentro de uma inteligência artificial, que você não sabe, ele, muitas vezes, tem como você tirar lá a parte de treinamento e tal, etc. Mas, você não sabe o que eles vão fazer com esses dados. No começo do GitHub Copilot, tinha muito, quando você ia fazer uma aplicação e você precisava colocar uma chave de acesso da Amazon, ou de algum serviço pago, ele trazia essa chave de acesso de outro cliente que não tinha nada a ver, porque aquilo foi treinado na inteligência artificial, e eles começavam a gastar o dinheiro dos outros, sabe? Então, assim, se você for utilizar dados sensíveis, não utilize a inteligência artificial. E para você fazer algo que você não sabe? Esse daqui é um pouco complexo, então, vamos supor, você não tem uma informação e você quer pedir para a inteligência artificial te ensinar sobre aquilo, explicar alguma coisa, isso é interessante, ela vai te explicar, só que ela não necessariamente vai te falar a verdade. Então, você pode se ferrar de verde e amarelo se você confiar 100% na IA. E tem um caso muito bacana que eu sempre gosto de falar quando eu falo de inteligência artificial e de você fazer o que você não sabe, a gente estava numa situação na empresa, uma semana com um milhão de tarefas, de problema, um monte de coisa, e tinha um problema de um cliente que tinha que ser resolvido e era tão urgente quanto os outros 5, 6 incêndios que estavam acontecendo na mesma semana. E daí eu cheguei para um desenvolvedor júnior e ele falou, cara, a gente precisa resolver isso. Eu falei, só consigo ver daqui a dois dias, cara, assim, a gente precisa dar um jeito, mas fala com o cliente e vai tentando resolver. E assim, eu tinha certeza que ele não ia conseguir resolver, porque ele era um desenvolvedor júnior e era um problema complexo. E daí, dá umas 6 horas passadas ali do bate-papo, ele falou, pô, cara, resolvi. Meu, o cara é um gênio, velho, que cacete, deixa eu ver. Aí ele mostrou, ele realmente resolveu o problema. E era um problema que se eu tentasse fazer sozinho, talvez eu ainda demorasse pelo menos mais tempo do que ele demorou. Só que ele usou o chat de EPT. E eu falei para ele, cara, excelente, resolvemos o problema, isso era realmente uma crise, e a gente resolveu essa crise. Me explica o que você fez. Olha esse código aqui e me explica. Ele falou, não sei, nada. E daí eu falei para ele, beleza, a gente resolveu isso daqui agora, só que você não pode usar isso de muleta para você resolver os problemas. Você tem que usar isso como um copiloto para te ajudar. Porque senão, você vai ser o cara do chat de EPT que nunca vai saber o que você está fazendo. E daqui 2, 3 anos, a gente talvez esteja resolvendo um problema que você gerou e você não sabia. Então, quando você não sabe fazer alguma coisa, tenta não ir para o chat de EPT, porque ele pode te enganar ou ele pode te dar uma muleta que não vai ser legal. Beleza? Aí, vamos para as técnicas de prompt. Então, prompt, basicamente, é o que você escreve ali na caixinha para você pedir alguma coisa para a inteligência artificial. Existem diversas técnicas, eu acho que tem pelo menos, acho que 12, 13, sei lá, um monte, e cada uma delas vão fazer com que você consiga dar um resultado melhor de alguma coisa. Eu trouxe três aqui que são as que eu mais uso no dia a dia e elas me ajudam bastante. E se der tempo aqui, no final, eu vou tentar fazer um mega prompt que eu criei com as três para a gente testar cada uma delas. Nossa, quebrou. Quem mandou eu comprar na China? Foi. Fill, shot, prompt. Eu não vou nem ler esse texto aqui, depois a apresentação vai estar disponibilizada, vocês podem dar uma olhada. Mas, basicamente, o fill, shot, você coloca alguns insights, alguns detalhes e você vai conseguir ter um resultado mais preciso do que você gostaria. Alguns exemplos. Então, ele coloca aqui, traduz as seguintes frases para o francês. Hello, how are you? Bonjour. Good morning. Bonjour. E traduz a seguinte frase para o francês. See you later. E daí ele fala assim, a tradução para o francês é see you later. Beleza. Aí eu falo, se eu falasse só isso, traduza a frase para o francês. Como esse daqui já estava dentro de um contexto, ele fala, a tradução para o francês é see you later. Beleza? Quando eu mudo o jeito como eu quero que isso seja feito, olha, então eu falo assim, traduza as seguintes frases para o francês. Hello, how are you? Aí eu coloco um traço e a frase em francês. Good morning, traço, frase. Traduza a seguinte frase. Em inglês, olha o resultado. Ele pega todo esse contexto e ele muda a formatação que ele está me respondendo. Ele responde igual ao formato que eu defini os outros. Então, o que é o fill shot? É você falar, de uma certa forma, em poucas linhas, como que você quer um resultado e ele vai começar a entender que o resultado é daquela forma e te responder daquele jeito também. Aí aqui, por exemplo, um outro exemplo é traduz a frase para o francês, see you later, daí ele responde só a frase. Vamos supor que você quer que ele seja direto, não que ele fale, ah, frase traduzida para o francês, bom, beleza. Pediu, respondeu, tá? Chain of Thoughts. Então, uma cadeia de pensamentos. Esse daqui é muito legal quando você quer que a inteligência artificial te explique algum bug ou o que ela fez, alguma coisa do tipo. Quando você pede para ela fazer alguma coisa, e às vezes é um prompt muito simples, eu vou mostrar alguns aqui, mas é basicamente você colocar me explique tal coisa, me fale como é tal coisa, só que no final você coloca o quê? Passo a passo. A resposta dele vai ser muito mais complexa, muito mais completa, do que se você só pedir para ele responder alguma coisa. Quando ele fala passo a passo, e daí a gente pode ver aqui um exemplo, resolva o seguinte problema passo a passo. Se João tem três maçãs e ganha duas maçãs de Maria, quantas maçãs ele tem agora? Daí ele fala, identifique a quantidade inicial de maçãs, adicione as maçãs a quem ganha Maria, calcule o total de maçãs, e daí depois ele dá o resultado. Se eu não pedisse passo a passo, muito provavelmente ele só faria isso daqui, três maçãs mais duas são iguais a cinco. Em algumas situações, quando você fala para ele falar alguma coisa passo a passo, como ele te dá a linha de pensamento dele, você pode até estar destravando uma forma como você está vendo alguma coisa que você não conseguiu achar o problema. Então você pedir para ele escrever passo a passo é muito legal por conta disso. Você tem um entendimento melhor das coisas, etc. Aqui, explique passo a passo como funciona a fotossíntese. Pô, daí ele fez, acho que nem coloquei tudo aqui. Ó, tem até molécula aqui, nossa, um negócio gigante. E se você pedir para ele explicar só como que é a fotossíntese, sem falar que é passo a passo, ele vai te dar uma resposta ali de um parágrafo, algo mais raso, mas que também vai funcionar, tá? E esse aqui, ó, Generate Knowledge, então, uma resposta baseada em uma base de conhecimento. tem a descrição aqui também, depois, quem quiser ler mais detalhado. Mas o que é isso? É quando você passa um contexto e você espera que ele responda a você baseado nesse contexto. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de você ter uma documentação para a pessoa pesquisar sobre aquela documentação, é um tipo desse prompt aqui, de Generate Knowledge. O que eu fiz aqui, tá? nesse teste? Eu coloquei aqui, ó, utilize o conteúdo abaixo para responder as próximas perguntas referente ao código de conduta do WordCamp Hill. Fui lá no site, peguei o código de conduta, joguei aqui, aí tem mais coisa aqui para baixo, porque o código de conduta é bem grande, e fiz a seguinte pergunta. Aí ele até mostrou aqui que isso estava armazenado em cache, porque eu já tinha feito esses testes. Caso eu sofra algum ato de racismo, o que eu devo fazer? Se você só perguntar isso para ele, eu te garanto que ele vai dar uma resposta completamente diferente, completamente não, talvez na mesma linha dessa, utilizando palavras parecidas, mas como ele tem uma base de conhecimento, olha os detalhes que ele traz, e isso é muito interessante, ó. Se vocês sofreram algum ato de racismo durante o WordCamp Hill 2024, ele entende do contexto que a gente está falando do WordCamp Hill 2024, a primeira ação a ser tomada é notificar imediatamente um organizador da conferência. Então ele sabe que alguém organiza essa conferência. Muito provavelmente porque isso estava escrito dentro do código de conduta, tá? A equipe do WordCamp Hill estará disponível para ajudar você a contratar um segurança local ou mesmo polícia, se necessário, prestar qualquer outro tipo de assistência, isso aqui que eu achei genial, tá? Que daí você vê que ele realmente está entendendo o contexto. Procure um organizador ou um voluntário. Se você colocar só isso daqui, caso eu sofra algum ato de racismo do que eu devo fazer, ele não vai falar procura um voluntário. Que voluntário? Você vai procurar um voluntário na rua? Mas não, ele sabe que hoje no evento aqui existem pessoas que estão trabalhando como voluntárias, entende esse contexto e não só como um organizador, porque como você está falando de um evento, beleza, provavelmente vai ter um organizador, só que ele entende esse contexto, ele sabe que um voluntário também pode te ajudar. Então aqui você vê que realmente tudo que está escrito ali em cima ele levou em consideração para dar essa resposta, tá? Então esse é um exemplo muito legal de como você pode usar essa base de conhecimento. Código com IA. Aí aqui eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês, vamos lá. Aqui também estou exemplificando alguns prompts, tá? Então tem aqui, ó, crie para mim uma estrutura HTML com JavaScript de um acórdion seguindo os padrões do WCAG, que é uma instituição que faz coisas de usabilidade. O código que ele me gerou é esse código que está aí. Então se você ver, óbvio que está relativamente feio, né? Mas se você entrar no WCAG, você vai ver que o código é bem parecido com esse que eles geram. Então isso daqui gerou um código acessível e que funciona. Estão vendo? Você pode testar ele aqui. E às vezes se você fosse escrever isso daqui puramente, isso ia demorar uns 5, 10 minutos. E ele gerou isso em 1 minuto. Aí o que você vai se preocupar? O que importa, que é deixar isso bonito, entendeu? Porque funcionando ele já está. E daí levando em consideração aquele lance também. Eu sei fazer isso. Eu estou utilizando a ferramenta para me ajudar a fazer isso mais rápido, tá? É o seu copiloto, a inteligência artificial. Vamos ver como está de tempo. Beleza. Próximo item. Sugira-me melhorias no código abaixo. E daí aqui você coloca o seu código. Esse aqui eu uso bastante no dia a dia. Eu dou uma olhada e quando eu estou fazendo um code review de alguém, às vezes me parece estranho alguma coisa. Não sei explicar. Eu olho assim e falo cara, tem alguma coisa estranha nesse código. Deixa eu jogar no chat de EPT. E daí eu falo sugira-me melhorias nesse código. Beleza. E daí aqui, por exemplo, eu joguei um código, um bloco de código. E ele deu uma sugestão bem legal. Que ele trocou esses ifs todos aqui, esses um milhão de returns, por um return aqui, se ele estiver na home, que tem um objetivo bem legal aqui. utilizou um switch case para atribuir os valores na variável, o break, e só depois ele dá esse retorno aqui. Está vendo? E ele ainda fez um negócio legal aqui do WordPress, que é colocar o... Está dando para ver? Dá para apagar. Bom, eu vou falando aqui, então, qualquer coisa eu volto aqui rapidinho. E daí ele coloca aqui um apply filters, que é, se eu quiser modificar essa função depois, que é algo que não tem no código. Então, assim, além de tudo, ele fez uma melhoria. Isso aqui é uma melhoria. Ele colocou um padrão do WordPress num resultado de uma função, para que isso fique mais customizável para outras pessoas, se elas quiserem modificar essa função depois, etc. Depois eu volto aqui. Acho que vai dar tempo, então. Ah lá, agora sim. Beleza. Eu vou voltar lá, tá? Documente para mim a função abaixo com phpdoc. Então, phpdoc é um exemplo de documentação, né? É um padrão, né? É um exemplo, parecia como se eu estivesse falando do Kiko, né? O tesouro é um exemplo de pessoa. Mas, bom, então aqui, voltando, mostrando para vocês o código que ele gerou, tá? Aqui, a sugestão dele, bem bacana. Ele explica aqui também o que ele alterou, o que ele utilizou como uma sugestão. Eu estou utilizando aqui bastante o chat EPT, que é o que eu utilizo no dia a dia, mas isso aqui vale praticamente para qualquer inteligência artificial. Então, Google de MNI, próprio Copilot da Microsoft, Cloud, Yama, qualquer uma dessas coisas. Então, olha que legal. Eu peguei, eu pedi para ele documentar essa função, função nativa do WordPress, tá? IsMobile. Essa função tem essa documentação aqui. Então, teste, pananana, quando ela começou, a última alteração que ela teve aqui, o retorno, e a função em si, tá? Joguei ela aqui, aí eu tirei alguns comentários e pedi para ele documentar. Olha a documentação que ele me gerou. Primeiro, que ele entende que o meu contexto eu estou escrevendo em português. Existem algumas configurações que eu poderia falar ou poderia simplesmente dar um prompt para ele reescrever isso, tá? Reescreva a documentação em inglês. Mas ele faz uma documentação muito bem descrita do que faz isso daqui, tá? Então, ó, verifica se o usuário está acessando a partir de um dispositivo móvel. Essa função determina se a solicitação atual está sendo feita a partir de um dispositivo móvel. Coloca aqui mais algumas explicações. Então, muitas vezes quando alguém criava aquela função que fazia sentido só na cabeça dela, hoje ela joga aqui, gera essa documentação e fica algo muito mais legal pensando num time, né? De você entender qual que é o contexto, qual que é aquela função que você vai utilizar, por quê, etc. Tá, tarefas com IA. Vamos lá. Esse aqui é legal. Isso aqui era uma dor que muitos desenvolvedores tinham lá na empresa. Porque os caras são ratos de código, eles são bons pra caramba. Só que na hora de escrever o porquê que eles têm que fazer aquela tarefa, parecia que eu estava brigando com, sei lá, com uma facção criminal. Porque eles... Não, meu Deus do céu, documentário é muito difícil, que não sei o quê. E, cara, é só você falar o que você está fazendo, beleza? E, encarando isso como uma dor, a gente viu que se a gente utilizasse a inteligência artificial pra documentar as tarefas no dia a dia, a gente ia ter um ganho muito grande. Então, eu vou... Não é exatamente o prompt que a gente usa, mas eu vou mostrar aqui como que faz algumas documentações. Daí, depois, se vocês quiserem, podem me chamar pra ver exatamente o prompt que eu uso ou ter algumas dicas, tal, etc. Mas ele usa aqui também aquela questão do passo a passo, né? Da cadeia de pensamento. Então, esse prompt, ele é um prompt grande, mas, vamos lá. O que ele faz? Eu falo pra ele, ó. Esse daqui é um prompt de como escrever uma documentação de arquitetura. Você é um especialista em arquitetura de software e na elaboração de arquitetura haikai, que é um jeito de você escrever arquitetura. Seu nome é George Fairbanks, GPT, que é um cara que... Ele escreveu um livro sobre arquitetura haikai. Então, eu dou um direcionamento de como eu quero que escreva, qual que é a base de conhecimento que ele vai utilizar. Quando eu presumo que ele tem... Que ele é esse cara, eu penso que ele vai agir como ele, né? E você reproduz o conhecimento. Tô falando pra ele. Tudo que você souber desse cara aqui, você vai reproduzir. Posicionamentos, estilos de escrita, muito importante, e maneirismos de George Fairbanks. Beleza? Sua missão é me ajudar na elaboração de um arquitetura haikai. O haikai deve conter as seguintes sessões. Breve e descritivo do sistema. Primeiro ponto. Uma relação dos principais objetivos do negócio. Segundo ponto. Uma relação das principais restrições. Terceiro ponto. Importantíssimo, inclusive. Principais restrições. Uma relação priorizada dos principais atributos de qualidade. No formato. Atributo 1, 2, 3. Exemplo. Segurança, disponibilidade, escalabilidade. Uma descrição dos principais decisões de arquitetura, como tecnologias utilizadas, principais componentes de solução e principais relacionamentos. Beleza? Tudo isso daqui é um prompt. Parte 2 do prompt, mas você joga tudo isso no chat de apt de primeira. Parte 3. Para isso, daí aqui é onde a gente usa o passo a passo, tá? Você solicita que eu descreva para o sistema qual é o desejo de criar o Raikai. Eu respondo. Com base nas informações fornecidas, você elabora uma versão do Raikai que deve replicar todos os aspectos importantes da versão anterior se houver e também apresenta uma validação breve, não mais do que um parágrafo. Dessa versão, uma nota de 0 a 10 e as principais oportunidades de melhoria. Além disso, apresente três questões que podem ajudar a construir uma versão melhorada. Eu respondo. volta para o passo 3. Então, ele vai ficar num loop até você achar um refinamento ideal para esse prompt, tá? Se você entendeu o prompt, sua resposta, apresente-se e execute o passo 1. Então, eu estou falando para ele que ele vai voltar para cá, logo depois que eu copiar e colar tudo isso. Vamos testar? Esse prompt aqui especificamente não fui eu que criei, tá? Ele foi feito por um palestrante chamado Elimar Júnior, esse cara é muito bom. E daí desse que eu criei um outro que é gigantesco que a gente usa para o dia a dia da agência que eu trabalho que faz mais sentido do que esse de arquitetura de sistemas, tá? Mas esse aqui é bem legal. Então, vamos lá, a hora de pagar mico. Vamos jogar ele aqui. Deixa a Playson. Vamos ver o que ele vai responder a gente. Putz, eu estou sem internet. Espera aí. Ah, o coisa saiu, eu estava usando a internet dele. Deixa eu rotear o meu celular aqui. Acho que vai dar tempo. Dá tempo? 12 minutos. Corre, bicho. Está pegando fogo. Conectando aqui. Eu acho que sim, mas meio que deu uma caída nisso daí porque começa a disponibilizar de graça, cara. Então, como tem essa opção de você disponibilizar alguns prompts de graça pela GPT Store lá, e tem divulgado muito, então a galera, assim, eu acho que no boom eles começaram a ganhar grana, mas agora já já deu uma esvaziada nisso. Então, beleza. Jogamos esse cara aqui, vamos esperar, ver o que ele responde. Ó, beleza. Olá, sou o George Fairbanks, GPT. Aí aqui no que a gente usa na empresa eu coloquei o nome do do QA, que ele é, pô, você não documentou a tarefa, daí eu coloquei o nome do cara GPT. Especialista em arquitetura de software e na elaboração de arquitetura em Hikai. Estou aqui para ajudar a capturar a essência da arquitetura, tarará. Então, eu vou fazer uma descrição geral aqui de como se a gente estivesse construindo um site WordPress para o evento, tá? Então, é o que é isso? E o sistema é um site WordPress que irei utilizar no Word 5.0.4 e ele irá ter a agenda de palestrantes e divulgação para a compra de ingressos. Então, coloquei uma geralzona aqui. Meu sistema é um site WordPress que irei utilizar no evento do WordCamp Hill 2024. Nele, irá ter uma agenda com palestrantes e divulgação para a compra de ingressos. Vamos ver qual que é a resposta que esse carite já vai dar para a gente. No seu tempo, cara, tranquilo. Eu caí 500 vezes já, mas vamos lá. Olha só que legal o que ele falou, tá? Então, Arquitetura Hikai versão 1, breve descrição. Esse sistema é um site WordPress desenvolvido para o evento do WordCamp Hill 2024, focado em apresentar a agenda de palestrantes e facilitar a divulgação de venda de ingressos. Principais objetivos do negócio, divulgar o evento e atrair participantes. Olha só como ele já entendeu um pouco do contexto e fala, se é venda de ingressos, se é palestrantes, qual que é o objetivo do negócio. Isso não fui eu que falei para ele, eu fui super breve ali, quanto mais detalhes você dá, melhor isso daqui fica. Então, facilitar a compra de ingressos, apresentar a programação detalhada do evento, principais restrições, deve ser desenvolvido utilizando a plataforma WordPress, é o mínimo que a gente espera, necessidade de alta disponibilidade durante o período do evento, legal, tudo isso daqui ele inventou, mas faz sentido. Integração com sistemas de pagamento e venda de ingressos, excelente. principais atributos de qualidade, disponibilidade, usabilidade, desempenho. Tudo isso aqui foi esse cara que inventou e tudo faz sentido, velho. Principais decisões de arquitetura, tecnologias utilizadas, WordPress, eu falei WordPress, ele já sabe que é MySQL, PHP, HTML, JavaScript, principais componentes, tema customizado, isso daqui tudo ele inventou, não tinha nada, até eu fiquei meio chocado com o resultado. Os principais relacionamentos, o site integra com gateways de pagamento, venda de ingressos, utiliza plugins específicos para gestão, beleza. Faz uma avaliação aqui, deu uma nota 8 de 10. Eu posso ficar nisso daqui infinito, porque ele fala assim, detalhar mais as restrições, especialmente os termos de segurança e compatibilidade. Pô, excelente. Eu poderia descrever isso daqui, iria gerar isso daqui de novo e ficar indo até eu considerar que eu tenho uma versão 10, sabe? Poderia responder essas perguntas aqui e até ele me gerar uma documentação bem mais precisa e bacana. Então, quanto tempo que talvez a gente, algum desenvolvedor, ia demorar para escrever algo assim? E isso daqui não é necessariamente a versão final, mas você partir disso daqui até uma versão melhorada, vamos supor que você interaja mais umas duas, três vezes com o prompt, para escrever o que você precisa no final é muito melhor do que você começar 100% do zero. Então, isso daqui é algo que ajuda demais. E baseado nesse modelo, você consegue adaptar para o seu negócio, para a sua empresa, algo que vai utilizar bastante na questão de documentação de tarefas, de processos, etc. dados com IA. Esse aqui não vai dar para a gente utilizar muita, muita coisa, mas por exemplo, lá na empresa a gente utiliza o Gira para fazer tracking de tarefas. Aí tem o lançamento de horas e os comentários. A gente tem uma ferramenta que a gente fez para extrair esses relatórios num CSV. Então, o que eu faço? Eu jogo esse CSV de um projeto dentro do chat de EPT e falo para ele, me dê insights dos dados enviados nesse documento. Isso daqui é extremamente aberto, eu não coloco isso no prompt, extremamente aberto, mas o que ele vai te dar? Ele vai te dar vários insights, por exemplo, nesse projeto só trabalharam duas pessoas, mas é meio óbvio, eu estou vendo o nome das pessoas que trabalharam e só trabalharam duas pessoas. Ele pode falar, esse projeto demorou tantas horas, também às vezes é meio óbvio, porque eu tenho o tempo total do projeto. É interessante, porque dentro disso você pode descobrir alguma coisa que você não sabia, mas é extremamente aberto. Aqui a gente começa a ter prompts que vão ser bem mais relevantes, então, do relatório de Excel enviado, quais demandas não estão relacionadas à codificação. Então, por exemplo, com esse prompt aqui, que eu utilizo até que bastante, eu tenho uma visão, às vezes não tão precisa, mas geral, de quanto tempo eu gasto com coisas que são burocráticas, como reuniões com o cliente, quanto tempo que eu passo com alinhamento com o desenvolvedor, coisas que não são necessariamente um desenvolvedor fazendo alguma coisa. Então, esse é um insight bem legal que eu utilizo no dia a dia quando eu estou avaliando os números de um projeto. Qual o percentual de demandas que tratam ajustes, bugs ou correções? Então, isso aqui, por exemplo, ele pega o nome da branch que o desenvolvedor trabalhou, ou quando ele documentou uma solução de um problema que ele fez, ele vê se tem as palavras, por exemplo, ajuste, bug, correção, e ele me dá um percentual ali, mais ou menos. Então, eu sei que desse projeto aqui, tantos por cento foram ajustes, bugs ou correções. Como que eu posso fazer para no próximo projeto melhorar isso? Ó, fulano, vamos estudar mais isso daqui para a gente melhorar seu processo, a forma como você vai fazer as coisas, que isso vai trazer uma lucratividade melhor para a empresa e para o time no geral. Ou então, pô, beleza, esse cara aqui, nesse projeto não funcionou bem, vou pegar uma outra pessoa e esse cara vai para um outro time para eu tentar entregar uma coisa que seja, ou então, por exemplo, eu tive zero bugs, ajustes, correções, pô, se eu tiver um outro projeto de e-commerce, por exemplo, que foi esse time que trabalhou, eu quero colocar esses mesmos caras, porque eles vão dar muito resultado e talvez não tanto quanto se eu colocasse pessoa X, B, Y, então, é bem legal porque você consegue ter esses insights para tomar alguma decisão baseada em dados. E daí aqui, deixa eu ver se vai dar tempo, vai dar tempo, tem cinco minutinhos, vou tentar ser bem rápido, o tal do megaprompto que eu falei, tá? Então, qual que é o objetivo do megaprompto? É utilizar todas as técnicas que a gente falou, tá? De prompt, as três ali no começo, para interagir com a programação do WordCamp Hill, tá? É utilizar o fill shot, chain of thoughts e generate knowledge. Então, vamos lá para o chat de uma programação, prompt é daqui para baixo. Então, o que eu falei, ó, irei iniciar uma conversa com você, sua base de conhecimento sobre a programação do evento WordCamp Hill 2024 será escrita no markdown abaixo. Daí, aqui tá toda a programação, tananana, 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 daí o que eu tô fazendo? Tô dando a base de conhecimento para ele, primeiro técnica de prompt, segundo, sempre que eu fizer uma pergunta para você sobre a programação do evento, gostaria de receber a seguinte resposta, gostaria de receber uma resposta. Caso não tenha resposta, fale que você não sabe nada sobre isso. Alguns exemplos de modelo abaixo, daí eu coloco aqui, agora são 15 horas, dia 17, quais são as palestras que eu ainda posso ver? Aí coloca aqui algumas palestras. Qual o horário do almoço? O almoço será servido? Mas aqui alguns exemplos, beleza? Sempre que eu, que uma pergunta for feita, caso não tenha informado em qual dia do evento estamos, pergunte o dia para que as respostas sejam condicionadas ao cronograma barra agenda de cada um dos dias. Então, vamos lá, vamos pegar esse negócio, vamos lá, vamos lá. Tchititit. E, deixa eu ver, calma lá. Tchititit. Achei, começa aqui. Tchititit. Tchititit. E vamos lá. A minha esposa ficou 20 minutos testando isso. Se falhar agora, daí é sacanagem, tá? Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta aí? Vamos ver o que ele vai responder. Alguém? Vai, manda aí. Relacionada à programação. Tá, vamos lá. Eu acho que ele não vai saber responder essa, mas vamos perguntar, né? qual é a próxima palestra. Ele vai me perguntar o dia, mas ele não sabe que horas são. Então, acho que ele não vai conseguir responder, ó. Você pode me informar qual o dia do evento estamos? 17. Ó, vou colocar assim, ó, segundo, tá? Não sabe. Não consegue, não consegue entender o contexto. Sim. Ó, no dia 17, a próxima palestra do evento será as... Ó, tá vendo? 10 e 20. As opções são, tá vendo? Não, ele não consegue entender. Você falou qual? Que horas termina o evento? Vamos lá. Que horas termina o evento? Vamos ver o que ele faz. Ó, no dia 17, o evento terminará às 18, tá certo? Sim. Onde vai ser o almoço? O almoço será servido no amarelinho, das... Meio de 20 até... Meio de meia até meio de 40. Agora vamos aqui, vamos. agora são 15 horas. Vamos colocar 15 horas, redondo. Qual? A próxima... Folhas. Palestra. Colobar ou desaparecer, tá certo? E? Minha experiência de trabalho em uma empresa internacional, tá certo? Fica falando aí, ó. Então, a gente consegue dar os few shots, base de conhecimento, tudo, e funciona super bem, tá? Esse é um exemplo de uso no dia a dia. Tá acabando o meu tempo, obrigado. Aqui tem uma pesquisa pra vocês responderem o que vocês acharam da palestra, tá? Ih, três segundos, é isso. Obrigado, gente. Valeu. No dia a dia. E qual a importância de estarem no evento nesse porte aqui do ano de campo de 2024? Eu sou suspeito pra falar porque eu não... Antes de trabalhar na estúdio visual, eu trabalhava numa outra empresa e eu descobri a estúdio num outro WordCamp que eles patrocinaram. Eles falaram, estamos contratando, quem quiser, mandei o currículo, deu certo. Então, o engajamento na comunidade não só faz com que você devolva de alguma forma o pouco que você consome, devolver um pouquinho de cada coisa que a gente utiliza no dia a dia, como também traz uma marca grande dentro dos eventos, você começa a ser conhecido e isso, querendo ou não, atrai talento. Hoje eu consigo dizer que pelo menos umas 10, 15 pessoas aí que a gente está falando de 20% da empresa estão trabalhando com a gente muito por conta de participação dos WordCamps. Então, nós podemos esperar que na próxima edição a estúdio visual esteja presente como patrocinadora novamente? Posso confirmar que nas próximas edições do WordCamp, não só Rio, mas talvez São Paulo e quem sabe o WordCamp Brasil, a estúdio visual vai estar aí patrocinando e ajudando o evento de alguma forma. Podem contar com a gente. Música 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 Música